Depois de muito tempo em casa, veteranos e calouros retornaram para as aulas presenciais na UEM. Agora de forma definitiva, segundo a instituição. E nós, claro, fomos até lá, até UEM, para ver se os alunos estavam animados com esse retorno. No retorno cheio de expectativas, o alívio de quem por muito tempo teve de estudar de casa. É gratificante ver o UEM cheia, escondar ver nossos professores. Muito, muito, muito feliz. Não tenho nem falado para descrever esse momento. A segunda-feira foi de retorno 100% presencial das aulas da Universidade Estadual de Maringá. Veteranos e calouros retornaram depois de tanto tempo. Agora de forma definitiva, segundo a instituição. No dia 17 de janeiro, as aulas chegaram a retornar presencialmente na UEM, apenas para os estudantes veteranos. Três dias depois, a UEM decidiu suspender essa retomada e determinou o ensino remoto emergencial. Houve protesto de estudantes que não aceitaram essa decisão. Um ofício elaborado por um grupo de universitários pedindo a volta das aulas presenciais foi entregue para o reitor da UEM, o professor Júlio Damasceno. O documento foi analisado e em votação feita pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, ficou decidido o retorno presencial. Segundo a pró-reitora de ensino da UEM, todos os protocolos foram pensados para garantir a segurança de alunos, professores e também funcionários. Nós estamos com todos os protocolos de biossegurança já atualizados, bem pensados, para que os alunos e toda a comunidade tenham retorno tranquilo, responsável e seguro. Na entrada dos blocos, há álcool gel. Dispensers foram instalados nos corredores, além de aviso reforçando os protocolos. Em sala de aula, todos usam máscara e deu para perceber que os alunos estão mesmo se cuidando. Muitos levaram de casa o próprio frasco com álcool. Tem álcool dentro da sala para limpar, então acho que dá. Usando máscara direitinho? Aham. Os professores, alunos, todo mundo de máscara, né? Para frequentar o campus e também as aulas aqui na Universidade Estadual de Maringá, professores, funcionários e também alunos precisam comprovar obrigatoriamente o esquema vacinal completo, com ao menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Dos 13.814 alunos que participam hoje na sede e mais seis campos das aulas presenciais, ao menos 90% já fizeram essa comprovação. Quem não tomou a vacina por opção, segundo a pró-reitoria de ensino, não vai ter nenhum benefício. Esse aluno que por opção própria deixar de ser vacinado, ele não pode frequentar nenhum espaço do campus da Universidade Estadual de Maringá. Os que têm problema com morbidade ou apresentar atestado médico, ele pode incluir, inserir esse atestado na secretaria virtual e ele ter o seu benefício de atividades domiciliares garantido. Para quem estava no ensino remoto, não há outra avaliação, a não ser de que presencialmente é possível ter aulas com mais qualidade. Online, assim, é um pouco mais difícil de prestar atenção e tudo mais. Normalmente a gente voltou para o presencial, né?